Olá, boa tarde! Estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias pra todo o Brasil, hein? Hoje, terça-feira, dia 6 de junho de 2023. E, ó, junho já meteu logo seis dias em 12 horas, hein? Prepara o seu café que eu tô chegando com as principais notícias pra você. Ó, aconteceu, aconteceu em uma praia de Itanhaém uma visita inusitada. Uma baleia encantou os banhistas no litoral de São Paulo. Ela apareceu próximo à orla da praia do Cibratel, em Itanhaém, litoral de São Paulo. E o banhista, o banhista, olha as imagens lindas que banhistas e uma turma de aula de surf registraram. Esse momento ocorreu por volta de 4 horas da tarde, por volta de 16 horas da segunda-feira de ontem. Conversei com o coordenador do Aquário de Santos, o Alex Ribeiro, que nos explica um pouquinho e nos dá recomendações de como se comportar em situações como essa. Olha que legal! É, recentemente tem circulado um vídeo aí na internet, né, de uma baleia jubate na região de Itanhaém. É muito comum nessa região, esses animais aparecerem na nossa região, as vagas ficam mais frias, né, rica nutrientes, então é comum o aparecimento de ser, mas no dia a gente pode ver que ela faz um comportamento com a manadeira, dá pra gente perceber que é uma baleia jubate, né, só pelo formato da manadeira. E esse é um problema muito comum da espécie, né, que já é observado em outras regiões do Brasil, quando esses animais acabam aparecendo, tá bom? Tem algumas orientações que a gente deve seguir quando esses animais aparecem, né, existe uma ordem mundial de respeito desses animais, então vão se aproximar, respeitar o número de 100 metros de distância do animal, se você tiver de embarcação, desligar de embarcação, se você tiver próximo do animal, pra poder manter a segurança dos banhistas e do próprio animal também. Olha, coisa mais linda, hein? Coisa mais linda. Você que tá na praia, você que tá lá mergulhando, nadando, curtindo com a família, viu uma situação como essa? Deixa o bichinho curtir. Do mesmo jeito que você tá curtindo, deixa o bichinho curtir. Viu? Coisa mais linda. Só registra, filma, fotografa, mas não chega perto, não toca, não queira subir em cima, né? É, precaução e segurança nunca fez mal a ninguém. Ó, proibido proibir, hein? A Justiça de São Paulo barrou a lei municipal que proíbe, que proíbe a linguagem neutra. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que é inconstitucional a lei municipal que proibia o uso de linguagem neutra em escolas de Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo os desembargadores, a competência sobre diretrizes e bases da educação nacional cabe exclusivamente à União. Põe na tela. A linguagem neutra vem sendo o alvo de ataques, principalmente em determinados grupos. Palavras como todes ao invés de todos são usadas para designar quem não se considera nem do gênero feminino, nem do masculino, como pessoas trans e não binárias. No processo, a Prefeitura de Sorocaba afirmou que pretendia proibir a exposição de crianças e adolescentes a manifestações culturais que contribuam para a sexualização precoce, além de instituir medidas de conscientização e combate à erotização infantil. O argumento da Prefeitura não convenceu o relator do Acordão, desembargador Viana Cotrim. Abre aspas. A lei impugnada implementou verdadeira censura pedagógica, malferindo, com isso, o exercício da cidadania e os conceitos constitucionais de liberdade de aprendizado, polarismo de ideias e de concepções pedagógicas. Fecha aspas. Afirmou. Olha, segundo o relator, os municípios não têm autonomia plena para legislar sobre educação, podendo somente editar normas complementares para regular as especificidades, especificidades, eita, locais na área de ensino respeitadas às diretrizes da União e do Estado. Abre aspas. Essa competência suplementar, ao meu ver, não permite que o município restrinja o conteúdo do que deva ser ministrado na grade curricular de suas escolas. Tampouco estabeleça regra específica sobre o modo de utilização da língua portuguesa, disse o desembargador. Bom, não pode mais, então, eu tenho que falar todes agora. Tenho que falar todes. Bom dia para todes. Eu acho só o seguinte. Conheço trans, conheço gay, e nenhum deles fala neutro. Eu acho que o que falaram sobre o linguajar neutro está muito deturpado. Eu não vejo quem fala todes erotizando nada. Eu não vejo quem fala todes falando para alguém se tornar gay ou lésbica ou trans. Eu não vejo isso. Eu vejo mais pessoas... Como que eu posso falar aqui agora? Pessoas babacas, idiotas. É que eu não posso falar outras coisas, né? Eu só vejo pessoas assim que não têm o que fazer. Você inventa um termo novo, uma palavra nova. O Mussum lá atrás falava cacildes, né? Há muito tempo. E ele nunca, e ele nunca precisou levantar nenhum tipo de bandeira neutra. O Mussum que sempre falou desse jeito. Então, é mais fácil você falar que quem fala o termo neutro está querendo ser o Mussum do que querendo ser qualquer outra coisa, né? Você fala termo neutro? Você usa todes? Não? Ah, que bom, né? Se não sai, né? Se não sai daqui. Olha só. Eu tô desboas. Olha só. 140 bilhões de investimentos. Esses são os cinco meses do governador Tarcísio de Freitas que só tem que comemorar. Hein? Põe na tela. Em cinco meses, o governador Tarcísio de Freitas já anunciou a chegada de 140 bilhões de reais em investimentos privados a São Paulo. Mais de 100 empresas de diferentes setores da economia, como a Toyota, GWM e a Bracel, por exemplo, já confirmaram aportes no Estado nos próximos anos. E isso é só o começo. Muito mais obras, muito mais investimento estão para chegar no Estado de São Paulo. Olha só. Governador Tarcísio mostrando sempre para o que veio, né? Trazendo investimento, trazendo melhorias, trazendo obras, ampliações, né? Para o Estado de São Paulo. Para você que investiu ali o seu voto, deve estar feliz porque o Estado de São Paulo está crescendo e ampliando graças ao governador Tarcísio de Freitas. Olha só. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do ISTV Notícias, nesse mesmo horário. Aproveitar que o nosso amigo Rodrigo de Freitas acabou de chegar. Hoje tem encontro-tempo a partir das 18h30. 18h. 18h. Continue com a programação da ISTV. Ó, uma ótima tarde para todos. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto